E aí galera do canal KitDark, o Cromos retornou e agora eu estou aqui com o Chico não vê! Claro! Ele quem irá lutar contra Cromos, ele quem irá lutar contra o maior demônio de todos os jogos. E ele vai atacar ele com toda a força. Pode começar? Tana, pode começar? Eu acho que é ele que vai começar. Ele não mandou nada, então eu vou aí, eu vou mesmo. É só ele aceitar e a gente vai. Vem, vamos, vamos, vem. Nossa, ele está dando um baile no Cromos. O que que ele dirá sobre isso, hein? Ah, Joppa, agora eu tenho que dar risada. Vamos rir muito dele. Agora que ele pegou pesado, quebra ele na porrada de novo. Então tá, vou quebrar ele na porrada de novo. Então vem, vem, Cromos, vem, Cromos. Então tá, deixa eu abrir no início. Vamos ver se ele ainda tem alguma coisa. Tô atacando mó devagar, velho. Eu veio, eu quase não bati. Ai, nossa. E aí, você vai, 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 você vai Ah, ele tá me chamando não mesmo, cara, o cara quer me matar eu de todo jeito, tá, vai. Ele nunca desiste, cara. Vou ficar com umas 50 batalhas aqui com ele, com o cara. Mas eu vou bater só com o comum agora. Ele chegou assim de vida, eu bati com o comum e matei. Vamos aproveitar o lagzinho dele, sobe em cima. Rápido, antes que ele saia. Espera, eu vou colocar aqui a câmera de selfie. E agora, shift N. Melhor, acho que é... Ótimo. Ah, ele tá no lag. Nossa, que sorte nossa. Assim a gente consegue fazer as coisas. Ele levantou. Ah, eu quero ver o sinal de raiva dele. Também. Ai meu pai, tá fácil, mano. Eu falei que eu matava o crono sem eu ter que ficar mais forte, mano. Pega a pipoquinha. Quem dele tá agora? Quer saber? Eu vou ficar até paradinho aqui, vendo o combate. Pessoal, olha aí meu HP, como ele tá descendo devagar. Ah, mano, tá dando a história do crono. Vai sem brincadeira. Então é isso, galera. Matamos o Cromos novamente. Cromos, o pior monstro de todos, foi derrotado. Graças a nós. Que salvamos o dia de novo. Enquanto isso, Cromos, chore no chão. Chore mais do que você pode chorar. Chore e chore muito, porque nós iremos zoar você por toda a nossa eternidade. Até o próximo vídeo, galera. Se inscrevam, curtam, compartilhem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.